Então gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Toma aqui de novo pra fazer uma trollagem, é isso mesmo Aproveitar que meu namorado tá aqui, né, pra dar aquela trollada marota nela Eu só não posso falar muito alto por causa que ela tá ali no quarto E eu tava pensando assim, eu vou chamar ela pra fazer um vídeo tipo Aquelas tags de namorado, não tem? De ele e ela, que faz a perguntinha Tem que responder ele e ela Vou chamar ela pra sentar aqui no sofá E no meio dessas perguntas eu vou tentar provocar ela falando da minha reis Vamos ver o que ela vai achar, né Vamos ver, que eu tenho certeza que ela vai ficar brava Então vamos ver o que vai dar, gente Ela tá ali no quarto agora, eu vou lá chamar ela pra tá fazendo essa brincadeira com ela Não esquece de deixar seu like já logo de cara Se inscreve no canal que eu não sei o que vai dar Independente do que dá nesse vídeo Eu vou tá postando pra vocês aí, entendeu? Então é isso aí, gente Vamos comigo ver o que vai dar Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vim trazer pra vocês uma tag de ele e ela Pra fazer comigo, não poderia ser ninguém, nada mais, nada menos Que é minha namorada, certo? E pra quem não conhece essa pergunta, a gente vai tá lendo umas perguntas E a gente vai tá respondendo se é eu ou se é ela que faz mais Essa brincadeira é um pouco legal, vamos ver o que vai dar Já avisei que vai dar merda isso Então ela vai começar a ler as perguntas e a gente vai tá respondendo Quem se apaixonou primeiro? Com certeza foi eu Eu Foi eu Eu Foi eu Foi eu Quem é mais carinhoso? Eu Com certeza é eu Com certeza é eu É eu Eu Quem é mais ciumento? Com certeza é ela Eu Com certeza é ela, gente Com toda a certeza é ela Com certeza é ela, gente Com toda a certeza é ela Vamos começar de novo Então vai, começa essa pergunta Quem se apaixonou primeiro? Com certeza foi ela E falou Engraçadão, né? Caralho Mentira, gente Foi os dois Foi os dois Quem é mais carinhoso? Com certeza é eu Quem é mais deorganizado? Organizado? Desorganizado Desorganizado é você Tá Viu ela? Concordou, gente Um pouco Um pouco Quem é mais vaidoso? Eu Ela Eu Quem demora mais a se arrumar? Eu Ela Sou eu É ela Botei uma camisa, um boné, tô pronto Ela Eu não Quem chora mais? Ela Ele Parece uma criança Mentira Você Fala a verdade Fala a verdade Ah, não fala a verdade Mentira, gente Quem chora mais ela Chora por tudo Mentira Mentira Quem é mais sonhador? Você Sonhador Se no caso for tipo sonhar do futuro Eu acho que é eu É, acho que você sonha um monte de coisa Eu não sonho quase nada O sonho dela é de poder estar comendo uma comida amanhã e é isso aí Ah tá Quem come mais? É ela Gente do céu é ela Você também Quem ama mais? Os dois É, você é os dois Os dois Quem dirige melhor? Você Porque eu não sei dirigir ainda É, só eu sei dirigir Porque eu sou Sou digno É, lógico Quem é o mais engraçado? Ele É, lógico Por isso que ele tem um canal no YouTube, né? Quem demora mais no banho? Você É, eu, né? Eu tenho que lavar o tubaquinho Ele demora demais no banho Eu tenho que lavar o tubaquinho Eu não sei o que ele faz no banho Tem que limpar o bigodinho Com sabonete de líquido Eu não sei o que ele faz no banho O bigodinho tem que lavar com sabonete hidratante no bigode Lavar as orelhas Eu não sei o que ele faz no banheiro Porque ele fica 10 horas no banheiro Subaco As costas Pior que mulher tomando banho Tem que lavar bem lavado Acho que nem mulher demora tão desse jeito Ou ele demora Próxima pergunta Quem é mais estressado? Com certeza é ela Nossa Ela veio um trem Eu sou calma? Mentira, gente Ela veio um troço, já se estressa Veio outro troço, já se estressa Vê tudo, já se estressa Coitado Ai, tá estressada Mas você tá me confundindo, né? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Não sei, ué Por que você tá me perguntando com quem? Não sei, ué Então por que você acha que eu tô te confundindo? Não sei, ué Não sei Confundindo com quem? Não sei Com quem? Não sei Com quem? Com quem? Com quem é mais responsável? Confundindo com quem? Já avisei que vai dar merda isso Quem é mais responsável, quem é mais responsável e tal Só se for com a minha ex, então Você vai cortar essa parte Não vou cortar essa parte Ele não tem ex Ele não tem ex Ele não tem ex Ele não tem ex Lógico que eu tenho ex É por causa que ela não gosta Ele não tem ex Mas eu tenho uma ex Ele não tem ex Eu não... E falou Ele não tem ex É uma ex Só ele Ele não tem ex Ele não tem ex É mentira dele Gente Gente, eu não é mal isso Mas ele não tem ex Eu não gosto Tem que eu falo da minha ex Ele não tem ex Eu tenho uma ex Ele não tem ex Ele não tem ex Essa parte do vídeo Você vai cortar essa parte Não vou cortar essa parte Você vai cortar essa parte sim Não vou Calma Não vou cortar sim essa parte Não vou cortar essa parte Essa parte Tá bom Eu não vou comentar não Então eu vou apagar esse vídeo Mas você não vai Não vai apagar Você vai apagar essa parte Não vai apagar essa parte Você vai apagar essa parte Você vai apagar essa parte Você vai apagar Não vou apagar Esquece Esquece o que? Esse negócio que a gente perguntou nem existiu Então eu tenho a minha eisinha também, eu sei que todo mundo tem, mas ele não tem, eu tô falando porque ele não tem mesmo, ele não tem. Se eu não tivesse, ela não teria batido gente, é verdade, um dia eu vou mostrar ela pra você, pra vocês conhecerem ela também, mas eu tenho a minha eisinha, ele comprou. Eu tô escutando a minha eisinha também, eu quero ver se ela gostaria. Ai, eu não tenho, eu não queria se você tá gravando, eu não gostei desse. Ela não gosta que eu falo da minha eisinha, mas como todo mundo eu tenho uma eisinha, como toda namorada, eu não gosto que o namorado fala da eisinha. Não gente, todo mundo tem, tudo bem, todo mundo tem, mas ele não tem. Eu tenho. Eu tô falando porque ele não tem mesmo. Ela sabe que eu tenho. Gente, que lindo, eu não sei. Ela sabe que eu tenho. Eu não tenho. Ela sabe. Ela, se eu tô confiando na ela, com a minha eisinha. Ele era iludido, coitado. Muito iludido que ele era, nossa. Você vai colocar outro vídeo, não vai colocar esse. 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 Não vai colocar esse não. Ah, não. Vai. porque eu não vou postar aí tá morrendo olha só engasgada aí eu vou postar esse vídeo nossa senhora dela tá vassourada velho vou postar ó gente eu dei esse pequeno corte por causa que a gente estava aqui no sofá aquela hora até que ela me deu uma vassourada aí ela a mãe dela ligou pra ela atendeu e foi lá no quarto aí agora eu vou tá aproveitando para ela falar para ela que é uma trollagem né porque tem que falar que ela vai ficar brava tá até debaixo tá coberto amor é trollagem o amor amor é trollagem vida que sai fora o que sabe brincar de trollagem não é trollagem era meu aí já até pegou meu pirulito que tava ali em cima olha aqui amor dá um salve aí para a rapaziada trollagem vai ficar brava não né né amor salve precisa filmar não é isso aí gente muito obrigado pelo vídeo deixe seu like se inscreve no canal e quem tiver ideia de trollagem aí já manda para nós tá trolando mais mais ela aí que já até roubou meu pirulito certo valeu falou e fui e aí 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 E aí